O que é o Teatro? Ele deve estar vindo de lá, o que estão fazendo, porque eu creio na eternidade, porque a alma vive, não morre, né? Morre o nosso corpo, mas a alma vive, e de onde ele estiver, ele está bem. Então talvez eu pedisse um Caetano Veloso, tempo. És um senhor tão bonito, quanto a cara do meu filho, tempo, 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 tempo. O que você nota no trabalho do Flávio é o peso da mão dele. Me impressionava principalmente a capacidade de exercer todo tipo de atividade, com as mãos e com a cabeça. Eu queria tirar fotos só das mãos do Flávio. Ele trabalhava com as duas mãos, com o martelo, o secote, ele pintava. Ele trabalhava muito com as mãos, né? Trabalhava muito com o corpo. Ele tinha uma mão para desenhar, uma coisa louca. Ele era artista puro, sabe o que é? É um artista. Tempo, 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 tempo. Aí você tem uma leitura da realidade tua, que é aquela que você consegue reunir se viaja de ônibus. Eu viajei o Brasil inteiro de ônibus, eu vi. E o Flávio, além de ser arquiteto, era pintor, era figurinista e é principalmente mágico, médio, chamão. Qual é o estilo do Flávio? Ele não tem estilo, ele tem uma marca. Um arquiteto exemplar, um arquiteto paradigmático. Ele deu um desprevio de tudo o que ia acontecer nas artes plásticas nos anos seguintes. O Flávio foi logo considerado um dos maiores filóculos do mundo. Do ponto de vista de professor, também ele rompeu. Ele fazia um circo, realmente. E ele estava no meio, conduzindo. Ele sabia entrar em estado de fusão com as pessoas. Daqui a 100 anos vai ter Flávio como uma referência importantíssima. Para sempre. O brasileiro é muito capaz de até construir sua própria casa. Não tem nordestino do sertão que não saiba levantar sua casa de pau a pique, cobrir ela de palha e viver dentro. João de Barro, ou da Silva, faz sua casa com a mão. Ninguém diz que é arquiteto. É João. Eu trabalhei como arquiteto principalmente no começo, quando eu me formei. Depois disso eu fui ficando de tal forma incompatibilizado com a arquitetura produzida normalmente, que eu fui me afastando, preferindo ficar no campo mais do símbolo do que da realidade onde você tem mais possibilidade de exercer uma função crítica. Era um homem que navegava contra a maré o tempo inteiro, mas de um modo altamente produtivo e revelador. Esse é o aspecto que me influenciou. Como quem diz, era o que eu gostaria de fazer e não acreditava que fosse possível. Eu acho que eu devo muito do arquiteto que eu sou, muito particularmente do Flávio, um arquiteto líder nessa condução de construção do novo. Tinha uma visão de espaço fantástica, o que deu a ele elementos para ele reformular a cenografia brasileira. Eu acho que ele reformulou. Eu saí da faculdade às seis horas e voltava para casa à meia-noite e o resto do tempo eu estava enfiado na falca. Quer dizer, praticamente eu aprendi teatro e arquitetura ao mesmo tempo. Existe em toda época uma espécie de sonho para quando todas as pessoas estão dormindo. E de realidade para quando elas se acordam. Então, que se durma acordado no teatro, eu acho melhor do que chamar tanta atenção para a vida. O grande cenógrafo não tem aparentemente personalidade. A personalidade dele se define através destas mudanças permanentes. Esta polimorfia estética que ele tem. Ele tinha uma liberdade de tratar com espaço enorme. Era muito contundente, era muito avassaladora a ação do Flávio Tcherno. Então, eu acho que o Flávio sempre levou a sua personalidade intacta, sem deixar, todavia, de submeter essa personalidade à exigência do próprio espetáculo, do próprio teatro. No Arena, por exemplo, ele fazia, mas ele criticava certas coisas no Arena. O Flávio de Arena era uma espécie de organização de grupo e uma tentativa de discutir o tema social através de peças políticas, peças sociais. E ele trafegava pela oficina com igual liberdade, independência, espírito. Na oficina tinha essa introspecção, essa mania de introspecção, essa mania de se colocar enquanto pequeno buquês, se explodindo. Toda aquela coisa colorida, aquela coisa poética, aquela coisa sensual. Deu lugar a uma coisa austera, mas muito bonita. O Flávio fez o cenário de Andorra. Então, o Flávio bolou uma cenografia toda em preto e branco, construindo painéis laterais enormes, brancos, que entravam e saíam pelos ondas laterais. Era de uma nitidez, de uma clareza, de uma visualidade, de uma epifania. Apesar de não se insinuar como diretor, o seu interesse, a sua aptidão, a sua competência profissional e a sua inquietação cultural era tão grande que não adiantava. Quer dizer, o Flávio Império era um catalisador bárbaro. Eu passei a ter uma visão do teatro absolutamente diferente a partir do momento que eu comecei a trabalhar com o Flávio. Depois de tanto fazer teatro e ter que vestir uma realidade, quando você vê a realidade, você não consegue se desprender completamente dela. Ele tinha um tipo de inteligência visual acuradíssima. Depois da queda, é uma das cenografias, das mais sintéticas que se possa imaginar. E foi um dos espetáculos, do ponto de vista cenográfico, pelo menos, mais belos que eu já vi. E tinha muita liberdade no tratamento dos materiais também. Não tinha nenhum preconceito. Ele ia usando. Era um homem que não se preocupava de fazer um cenário bonito. Ele nunca se preocupou disso. Mas a cenografia dele era bela. Quando Flávio Império viu pela primeira vez a falecida, encontrou uma peça sem cadeira, sem uma sala, sem uma pia, sem uma pica. E então, ele teve que fazer todo um abnegado esforço. As portas e as janelas, como um milagre, foram aparecendo. Assim nasceu o maravilhoso cenário de Flávio Império. E tudo era tão magicamente vivo, que as ratazanas atropelavam as pernas dos moradores.